Anfiteatro Municipal de Aparecida de Goiânia lotado em plena tarde de domingo. Olhos atentos a cada movimento no palco. Sob os holofotes, adolescentes contando através do teatro a história do povo de Deus. Os jovens fazem parte do grupo Força Team Universal, o FTU, da Igreja Universal. Nós promovemos esse evento para que haja uma conexão verdadeira entre pais e filhos e sobretudo entre a família e Deus. E nesse exato momento nós estamos levando eles a ter esse encontro com Deus. O evento teve o objetivo de reforçar os laços entre os adolescentes e suas famílias e entre todos eles e Deus. Essa conexão Team é importante demais porque hoje a criança e o adolescente tem estado muito conectado no mundo virtual. E esse evento é para conectá-los com a família, com a sociedade, trazê-los para a realidade em cima de temas importantes e ter um dia de lazer, ter um dia cultural. Sabemos quantas crianças estão saindo da fase de crianças, indo para a adolescência e passam pela pré-adolescência. E muitas vezes com muitas dúvidas, muitas indagações, questionamentos. E a instituição Igreja Universal tem essa preocupação de dar esse acolhimento, de dar esse suporte, de dar essa estrutura realmente para que os pais venham ter ali uma visão conservadora e uma visão que venha realmente trazer as respostas certas para os filhos. O jovem tinha a oportunidade de estar em qualquer lugar, em qualquer clube, um feriado prolongado, mas preferiu estar aqui glorificando o nome do Senhor. O momento de oração foi comandado pelo Bispo Freitas, responsável pela Igreja Universal em Goiás. Nós temos todas as semanas, em todos os templos da Igreja Universal, aos domingos, na reunião principal das nove e meia da manhã, nós temos o momento do FTU, que é a Força Tinha Universal. Então, pai, mãe, você está tendo problema com o seu filho adolescente? Traga para que eles possam ficar no FTU e você vai estar assistindo o culto na igreja, ouvindo a palavra de Deus. E assim, toda a família vai estar sincronizada para amanhã. Com certeza, o poder de Deus se manifestar e ter paz, alegria, obediência, enfim, tudo o que uma família precisa. O Conexão Team reuniu centenas de famílias aqui, no Amfiteatro de Aparecida de Goiânia. Famílias como a da Maria Eduarda. Ela participou de uma apresentação de dança. E o pai, a mãe e o irmão estiveram presentes para prestigiá-la. Quando ela entrou para o FTU, eu comecei a ver uma diferença muito grande na vida dela. Ela se tornou uma menina muito feliz, sorridente, ela não sorria. E até a nossa vida foi transformando, a gente não ia muito na igreja, né? Então, a diferença na vida dela é muito grande hoje. Hoje ela é feliz. Maria Eduarda confirma que teve a vida transformada por Deus através do FTU. Ela convida outros adolescentes a tomar o mesmo caminho de sucesso. Vem para o FTU. Eles vão ser transformados assim como eu. Como eu era uma menina muito triste, vazia, agora eu sou alegre, feliz. E eu me sinto muito bem com isso. E eu me sinto muito bem com isso.